Bem-vindos a mais uma aula de Eletromagnetismo 1. Dando continuidade, na última aula nós falamos de potencial elétrico e gradiente de potencial. Só para entender a ideia do potencial elétrico, veja, se eu tenho uma carga elétrica aqui, o potencial vai ser máximo no centro da carga. Conforme eu me afasto da carga, o potencial tende a diminuir. Então essa aqui é uma curva de potencial, de uma carga positiva e de uma carga negativa. Aqui forma o que a gente chama de barreira de potencial e aqui um poço de potencial. Quando eu movimento uma carga dentro de um campo elétrico, eu tenho uma variação de potencial. O potencial de uma carga elétrica, ele pode ser aquele poço ou barreira. Então aqui é um gráfico do potencial em função da distância, olha. O potencial cresce para baixo, então é o potencial de uma carga positiva. Quando a gente tem duas cargas, as linhas do campo elétrico, elas ficam assim. Repara uma coisa, se as cargas são de mesmo sinal, as linhas, elas acabam se repelindo aqui, olha. Olha, o campo, o vetor campo elétrico é tangente a cada linha de força. Se, porventura, eu pegar uma linha e cruzar aqui no meio, olha aqui. Esta linha, ela é simétrica, ela divide a carga de cima da carga de baixo. Repara uma coisa, quando as cargas são iguais, aqui não tem potencial elétrico. Lembra como que a gente calcula o potencial elétrico? Potencial elétrico de uma carga. Potencial elétrico de uma carga é KQ sobre R. Como? Pega um ponto aqui dessa linha que eu tracei. Pega um ponto. A distância dessa carga, essa linha, é a mesma distância dessa carga nessa linha. Portanto, o potencial gerado por uma carga vai se equilibrar com o potencial da outra. Eles se cancelam. E o potencial resultante nessa linha dá zero. Isso, tanto para cargas de mesmo sinal, quanto para cargas de sinais opostos. Se eu pegar aqui, para cargas de sinais opostos, olha. Repara o seguinte. Aqui é uma carga positiva e aqui é uma carga negativa. Esta linha divide isso em duas partes iguais. A distância da carga positiva à linha é a mesma distância da carga negativa à linha. Vamos pegar um ponto dessa linha aqui. Vamos pegar este ponto. A distância desta carga positiva a este ponto é igual à distância desta carga negativa a este ponto. Um potencial é igual ao contrário do outro. Então, o potencial elétrico resultante nesse ponto dá zero. Então, é claro que eu tracei uma linha. Mas, se as cargas estivessem no espaço, isto aqui estaria em três dimensões. E esta linha formaria um plano aqui. Esta linha, na verdade, seria um plano. Este plano, o potencial nele é zero. Porque ele está exatamente no meio entre as duas cargas aqui. Este plano nada mais é do que uma superfície equipotencial. Veja que, nesta situação, as cargas são de mesmo valor e sinais opostos. Isto aqui é um dipolo elétrico. Ou seja, para um dipolo elétrico, o plano que divide o dipolo ao meio é uma superfície equipotencial. Então, aqui eu teria uma superfície equipotencial. Isto aqui é uma superfície equipotencial. Potencial. E quanto que vale o potencial desta superfície? A gente mostrou que ele dá zero. Porque o potencial da carga positiva se cancela com o potencial da carga negativa. É uma superfície equipotencial de potencial nulo. Corrente elétrica. A gente está estudando eletrostática. Corrente elétrica faz parte da eletrodinâmica, que a gente não vai ver aqui. Mas vamos ver o conceito da corrente elétrica, porque ele vai nos auxiliar em como tratar certos problemas, certas situações, onde as cargas podem ser perturbadas e se deslocar. Ou seja, surge uma pequena corrente elétrica. Então, veja, para que surja uma corrente elétrica... Bom, o que é uma corrente elétrica? É o movimento ordenados de cargas elétricas no interior de um condutor. Então, para que surja uma corrente elétrica, tem que existir uma diferença de potencial. Por exemplo, uma pilha entre os seus polos tem uma diferença de potencial. Se eu conecto a pilha num fio condutor, a diferença de potencial vai pegar as cargas elétricas do fio e vai fazer com que elas se movimentam. Por quê? A diferença de potencial elétrico... A gente já viu, é menos a integral de E, produto escalar de L. Ou seja, para que surja a diferença de potencial elétrico, tem que surgir um campo elétrico. Então, o que a pilha faz é aplicar um campo elétrico aqui, dentro do condutor. Este é o campo elétrico. E a gente já viu que, se dentro do condutor tiver carga elétrica, uma carga elétrica, na presença de um campo elétrico, produz uma força elétrica. E esta força, que é o produto da carga elétrica pelo campo elétrico, vai empurrar essas cargas. Se a carga for positiva, ela tem que ser atraída pelo polo negativo da pilha. Se a carga for negativa, ela é atraída pelo polo positivo da pilha. Causando... Isso aqui se deve a uma diferença de potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico pode ser imaginada como uma diferença de altura. Pega um cano. Coloca várias bolinhas dentro do cano. E deixa o cano na horizontal. As bolinhas não vão se mexer. Inclina o cano. Deixa uma região aqui, ó... Mais alta... E outra mais baixa. Ou seja, cause uma diferença de altura. Neste sistema. Então, daqui... Até aqui, você causou uma diferença de altura delta H. Isso vai causar uma variação de energia potencial gravitacional, dado por Mg delta H. E as bolinhas vão se movimentar da região mais alta para a região mais baixa. A região mais alta é a região de maior potencial gravitacional. A região mais baixa é a região de menor potencial gravitacional. Então, você causou uma diferença de energia potencial gravitacional. Por isso que as bolinhas caem. Elas se movimentam da região de maior energia potencial para a região de menor energia potencial. Quando você aplica uma diferença de potencial em um condutor, como um fio, você vai causar um movimento de cargas elétricas, fazendo com que essas cargas se movimentem da região de maior energia potencial para a região de menor energia potencial. As cargas escorregam pelo fio, do mesmo jeito que as bolinhas escorregam pelo cano. A ideia é a mesma. Este movimento chamado de corrente elétrica. Quando nós começamos a desenvolver o estudo da corrente elétrica, a gente não conhecia a estrutura da matéria ainda. Não conhecia elétrons. Então, imaginava-se que as cargas eram todas cargas positivas. E adotou-se um sentido para a corrente elétrica, que é o sentido das cargas positivas. A gente sabe que um condutor metálico tem elétrons livres. Então, eles vão ser atraídos pelo polo positivo da bateria. Então, esse é o sentido real da corrente elétrica. Esse é o sentido real da corrente elétrica. Mas, o sentido que foi adotado no passado foi o sentido como se as cargas saíssem do polo positivo e fosse para o polo negativo. Então, esse é o sentido adotado. O sentido convencional da corrente. Ela vai do polo positivo para o negativo. E esse é o sentido que a gente adotou por convenção. Senão, a gente ia ter que inverter tudo que a gente já... Todos os sentidos das correntes que a gente já calculou. Então, o... Corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas através de um condutor. Bons condutores são só considerados bons porque ele tem um excesso de cargas elétricas livres. Por exemplo, os metais. Os metais são bons condutores. Ele contém o que a gente chama de elétrons livres. Nessa figura aqui, temos os átomos e os elétrons ligados. Mas pode acontecer de ter elétrons que não estão ligados a nada. Quando você aplica uma diferença de potencial, são esses elétrons livres que se movimentam. E a gente estuda em circuitos elétricos dois tipos de corrente. Corrente alternada, onde ela oscila no tempo, e corrente contínua, onde ela é constante no tempo. Intensidade de corrente elétrica corresponde a um número de cargas elétricas que atravessa a secção transversal de um condutor num determinado tempo devido a uma diferença de potencial. Então, imagina que esse condutor aqui seja um fio. Pega essa secção transversal aqui. Pega essa secção transversal. Quantos elétrons atravessam essa secção a cada segundo? Isto é o que a gente chama de corrente elétrica. É isso que... Corrente não. Intensidade de corrente elétrica. Então, a intensidade de corrente elétrica é o número de cargas elétricas que atravessa a secção do condutor num dado intervalo de tempo. E ela é calculada assim. A intensidade de corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT. ΔQ é a quantidade de carga que atravessa essa secção. ΔT é o intervalo de tempo que ela gasta para atravessar. Lembrando que a quantidade de cargas elétricas na verdade é o número de cargas elétricas vezes a carga elementar. Só recapitulando. Quem era a carga elementar? A gente já vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Se eu tiver duas cargas elementares, isso vai ser 2 vezes 1,6, 10 a menos 19 Coulomb, e assim por diante. Se eu tiver N carga elementar, a quantidade de carga elétrica que a gente às vezes representa por ΔQ é N vezes Z. Então está aqui a quantidade de carga elétrica é N vezes Z. Bom, se a intensidade de corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT, então sua unidade vai ser Coulomb por segundo no sistema internacional. Quantos Coulomb de carga atravessa uma secção do fio a cada segundo? A esta unidade, nós vamos rebatizá-la de Ampère. E o símbolo é A maiúsculo. Em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Então 1 Ampère é 1 Coulomb de carga atravessando a secção do fio em 1 segundo. E isso equivale a bastante carga elétrica. Então está aqui. Movimento ordenado de carga elétrica no interior de um fio. Aplica uma diferença de potencial VA aqui e VB aqui. E aqui um campo elétrico vai atravessar esse sistema. que eu vou ter uma diferença de potencial entre esses extremos. E aí vai dar origem a uma corrente elétrica medida em Coulomb por segundo ou Ampère. claro que se a intensidade de corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT no limite para um ΔT muito pequeno isso vira a derivada da carga elétrica no tempo. Então a corrente elétrica a intensidade de corrente elétrica nada mais é do que a derivada da quantidade de carga elétrica no tempo. Que é o que está aqui. DQ, DQ, DT André-Marie Ampère viveu de 1775 a 1836 esse indivíduo aqui em 1826 ele elaborou a teoria matemática dos fenômenos eletrodinâmicos deduzidos unicamente da experiência esse é o título do trabalho dele e ali ele vai fazer todo um estudo sobre principalmente campos magnéticos e o conceito de corrente elétrica acaba sendo formalizado no trabalho de Ampère. Olha só para fixar a ideia veja esse problema um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulombs atravessa a secção transversal do fio em 4 segundos sendo a carga elementar 1.610 a menos 19 coulombs determine a intensidade de corrente elétrica e o número de elétrons que atravessa a seção do condutor no referido intervalo de tempo. Bom a corrente elétrica intensidade de corrente é ΔQ sobre ΔT ΔQ são 32 coulombs em 4 segundos isso me dá 8 coulombs por segundo ou seja 8 ampere essa é a intensidade de corrente a quantidade de carga elétrica é N vezes E ou seja ΔQ é N vezes E então N é ΔQ sobre E ΔQ são 32 coulombs o E é a carga elementar isso vai me dar um número de elétrons que vão dar 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons atravessando a seção desse condutor a cada segundo olha esse aqui é possível medir a passagem de 5 10 ao quadrado elétrons por segundo através de uma secção de um condutor com certo aparelho sensível sendo a carga elementar 1.610 a menos 19 coulombs calcule a intensidade da corrente correspondente a esse movimento veja a corrente é ΔQ sobre ΔT ΔQ é N vezes E ora então a corrente é N vezes E sobre ΔT então a corrente vai ser número de elétrons ele diz que é 5 10 ao quadrado carga elementar 1.610 a menos 19 ele não me deu o tempo mas como ele pede a corrente corrente é carga é coulombs por segundo então vou usar o tempo de um segundo aqui fazendo isso isso dá uma corrente nesse equipamento de 8 vezes 10 a menos 17 ampere está aí bom o conceito de intensidade de corrente elétrica a gente vê lá em física 3 então ele é um conceito já bastante explorado mas nós vamos introduzir agora um outro conceito muito importante o conceito de vetor densidade de corrente elétrica vetor densidade de corrente elétrica ora corrente é dq dt vetor densidade de corrente elétrica que eu vou usar a letra j vetor é a variação da corrente que atravessa uma dada área é corrente por área esse s aqui é área então se eu tenho uma área s delta s e eu tenho uma corrente e atravessando essa área opa eu vou chamar de vetor densidade de corrente a corrente pela área como é um vetor na direção da corrente do vetor unitário que está na direção da corrente ou se eu preferir o vetor densidade de corrente j j é a corrente por área na direção normal a área s j chapéu aqui é um vetor unitário que está normal a área perpendicular a área tá qual é a unidade de densidade de corrente é a corrente que é ampere por área metro quadrado então no sistema internacional o vetor densidade de corrente elétrica é medido em ampere por metro quadrado então se eu pegar o delta i passa o delta s para cá em módulo vou tirar os vetores então jogo esse vetor unitário fora delta i se eu pegar em módulo esse cara aqui é o vetor densidade o módulo do vetor densidade de corrente normal a área vezes a área então delta i é isto ou se eu quiser escrever vetorialmente corrente não é vetor área eu associo a um vetor e densidade de corrente elétrica é um vetor para que esse produto não seja um vetor esse produto tem que ser um produto escalar então delta i é j produto escalar delta s ou seja a variação da corrente é o produto escalar do vetor densidade de corrente elétrica pelo vetor normal da área veja uma outra maneira de eu escrever isso é assim delta i é igual j produto escalar produto escalar vetor normal da área delta s lembre que o vetor delta s nada mais é que o vetor normal a área vezes o módulo da área então aqui o que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito aqui ora no limite eu posso escrever essas variações muito pequenas então viram diferenciais di é j produto escalar ds aí agora eu integro os dois lados integral de di e daí que é igual a j produto escalar ds ou seja a corrente elétrica é a integral do produto escalar do vetor densidade de corrente elétrica pelo vetor normal a área integrando nessa área tá então esse s aqui é que essa integral é sobre a área aqui essa equação ela vai se tornar muito útil porque ela nos ajuda a analisar diversos diversos sistemas que contêm corrente atravessando uma dada área olha um exemplo em um condutor cilíndrico de dois milímetros de raio a densidade de corrente varia com a distância ao eixo por j igual 10 ao cubo que multiplica a exponencial de menos 400R ampere por metro quadrado calcule a corrente total I olha ele tá falando que o condutor é cilíndrico condutor cilíndrico então eu tenho um condutor aqui que é um cilindro aqui tá o eixo do cilindro o raio disso é R que é esse Rinho que aparece aqui e o vetor densidade de corrente que atravessa essa área em módulo ele é dado por isso pergunta quanto que vale a corrente total bom vamos calcular a corrente é a integral de j produto escalar ds se eu fizer o produto escalar e eu sei que que o vetor densidade de corrente é perpendicular a área então como é que fica esse produto escalar fica assim é módulo do primeiro vetor módulo do segundo vetor cosseno do ângulo entre eles o ângulo é zero grau cuidado aqui vou desenhar vou desenhar aqui de novo aqui está o vetor normal da área o vetor densidade de corrente ele é perpendicular à área mas ele é paralelo ao vetor normal então o ângulo entre ele e o vetor normal dá zero grau cosseno de zero dá um portanto esse produto escalar da jds que é o que está aqui sem vetor então vamos vamos calcular essa integral bom como que a gente faz isso repare o seguinte esta área ela é uma circunferência eu tenho uma distribuição radial aqui eu tenho uma distribuição radial então a gente precisa escrever esta área ds para esse tipo de distribuição a gente pode escrever isso como se fosse a secção vamos voltar lá no início do ano ver como que a gente escreve elemento de área em coordenada cilíndrica e coordenada esférica porque a gente vai usar uma delas aqui isso é um setor de um cilindro será que eu uso coordenada cilíndrica ou por ser uma circunferência eu uso coordenada esférica então vamos verificar isso aqui vamos voltar lá lá no início quando a gente estudou coordenadas cilíndricas e esféricas então voltar lá coordenadas esféricas elemento de área r dr dth r seno θ dr dph r quadrado tenho esses vamos ver coordenada cilíndrica elemento diária ro d ro dph ó estou variando no ângulo phi aqui ó vamos comparar com o nosso problema eu tenho isso olha eu estou variando neste ângulo phi aqui ó estou variando neste ângulo e também posso variar o comprimento do raio ro então um elemento de área aqui seria ro d ro dph mas se eu for para coordenadas esféricas se eu for para coordenadas esféricas eu tenho r dr dth também ó estou variando no ângulo e no raio então repara eu também tenho esse cara aqui olha qual que eu uso qualquer um dos dois pelo seguinte eu estou no plano eu não estou nem em três dimensões num cilindro nem nesse sério eu estou numa secção e a área daquela secção varia com o raio e com o ângulo então meu elemento de área é r d r dth ou ro d ro dph tanto faz então é isso que eu vou usar lá então voltemos onde a gente estava então este elemento de área pode ser escrito como um r dr dphi onde aqui está o círculo aqui eu tenho r e aqui eu tenho um ângulo fio então o elemento de área é escrito assim eu vou escrever então desta maneira meu ds é claro é claro que agora eu passo a ter duas diferenciais então eu preciso de duas integrais primeira integral eu vou integrar aqui em fi lembrando que o ângulo fi da volta toda vai de zero a dois pi e o meu r vai de zero a dois milímetros dois milímetros é 0,002 metros então a minha corrente vai ser calculada assim aqui é a equação do vetor densidade de corrente só que aqui como já está em módulo então olha 10 ao cubo sai da integral isso aqui não depende de fi então posso integrar de fi de zero a dois pi que dá dois pi o dois pi vem aqui para fora a integral da exponencial de menos quatrocentos r da exponencial de menos quatrocentos r dividido por menos quatrocentos é isso é isso mesmo só que aqui eu tenho r então aqui eu vou eu vou fazer olha exponencial de menos quatrocentos r vezes r dr se eu resolver essa integral aqui isso aqui vai me dar exponencial de menos quatrocentos r sobre menos quatrocentos ao quadrado que multiplica menos quatrocentos r menos um variando de zero a zero zero dois pois resolvam passo a passo aqui a integral vocês vão ver que dá isso aqui substituindo os limites da integração fazendo a conta a corrente vai dar sete ponto quarenta e um miliamper sete ponto quarenta e um miliamper veja o vetor densidade de corrente vamos imaginar uma um cubo aqui onde esse cubo tem uma carga nele aqui delta aqui onde a gente sabe que a carga se está num cubo está num volume então tem uma densidade volumétrica de carga que é delta aqui sobre delta v ou seja quem é delta q é a densidade volumétrica vezes a variação de volume então essa é a carga que está contida aí esse cubo tem uma área aqui ds área da face e tem o comprimento da aresta delta l imagine agora que eu desloque esse cubo ao longo do espaço por exemplo ao longo do eixo x eu desloquei esse cubo para cá como é uma carga em movimento isso caracteriza uma corrente elétrica pelo menos um movimento ao longo de uma dimensão aqui eu desloquei essa k s cubo por uma distância delta x a intensidade de corrente pode ser calculada como integral de j produto escalar ds então a pergunta é quando eu desloco esse cubo com uma carga delta q ao longo do eixo x qual é a corrente que surge nesse sistema bom a corrente delta i porque delta porque na verdade está variando aqui delta i é igual a delta q sobre delta t mas quem é delta q é a densidade volumétrica delta v então isso aqui fica delta i vou fazer aqui delta i é igual delta q densidade volumétrica delta v mais quem é quem é o delta v delta v é o volume varrido por essa carga e o volume varrido por ela vai ser a área vezes o comprimento que ela andou a área é delta s o comprimento que ela andou é delta x delta s aqui vezes o delta x aqui dá este volume aqui então agora quem é delta i é delta q sobre delta t isso aqui isso aqui é rho v delta s olha se eu dividir aqui por delta t então isso aqui vai dar delta x sobre delta t que é o que eu tenho aqui então eu vou ter a densidade volumétrica delta s delta x por delta t e isso aqui me dá o delta i em outras palavras eu calculei a carga vou fazer aqui no cantinho a carga é rho v delta s delta x divide os dois lados por delta t então delta q por delta t delta i é rho v delta s delta x sobre delta t é a velocidade com que este cubo se deslocou então é isso que eu tenho aqui isto é igual a isso delta x por delta t é a velocidade e deslocamento deste cubo na direção x então delta i é igual a densidade volumétrica vezes a área daquele cubo vezes a velocidade ao longo do eixo x se eu passar esta área para cá dividindo ela vai vir aqui corrente por área da densidade de corrente elétrica então isto aqui vai passar a densidade e aqui sobra densidade volumétrica vezes velocidade então densidade de corrente elétrica é igual a densidade volumétrica vezes a velocidade isso aqui eu fiz no eixo x mas eu poderia ter feito isso ao longo do eixo y ao longo do eixo z então na verdade eu posso dizer que o vetor densidade de corrente elétrica ele é igual a densidade volumétrica de carga vezes o vetor velocidade com que esse sistema que contém a carga se deslocou esta é uma relação que associa a velocidade de deslocamento da carga com o vetor densidade de corrente elétrica essa densidade de corrente elétrica que está associada ao deslocamento da carga ela é conhecida como densidade de corrente de convecção densidade de corrente de convecção e a partir dela a gente vai chegar a uma equação de continuidade muito similar ao que a gente faz em mecânica dos fluidos só que agora a gente vai fazer para a carga elétrica bom vamos considerar uma região do espaço confinada por uma superfície fechada a superfície fechada igual a gente viu lá quando estudou Lady Gauss superfície fechada eu tenho aqui ela envolve toda uma região seja tem uma região do espaço onde aqui eu tenho minha superfície fechada vamos calcular a corrente que atravessa esta superfície fechada bom se a corrente é calculada assim a integral de j produto escalar desce numa superfície fechada a gente já viu lá quando estudamos Lady Gauss o símbolo que a gente usa na integral a bolinha fechada para representar que eu estou integrando ao longo da superfície fechada então fica assim então a corrente através da superfície fechada é a integral fechada de j produto escalar desce veja este é o fluxo que atravessa a superfície fechada e a gente vai considerar que é o fluxo que sai da superfície fechada a gente quando estudou Lady Gauss a gente considerava o fluxo quando ele saía da superfície como positivo então é o fluxo das cargas positivas então sempre que você considera um fluxo saindo de uma superfície isso equivale a um fluxo de cargas positivas por definição agora se está saindo um fluxo de cargas positivas esse deve ser balanceado por uma diminuição das cargas positivas dentro da superfície fechada porque se está saindo um fluxo positivo está tendo uma diminuição de carga ali dentro porque se as cargas estão saindo internamente diminui portanto a minha corrente que nada mais é que a variação da quantidade de carga no tempo se está tendo uma vazão um fluxo de cargas positivas as cargas estão saindo então a variação delta que vai se tornar negativo porque a carga final passa a ser menor que a carga inicial então a minha corrente preciso colocar um menos aqui para que isso esteja de acordo com a análise que eu estou fazendo então eu escrevo assim que a corrente é a integral fechada de j produto escalar ds na superfície fechada e isso é igual a dq dt menos menos porque a carga interna está diminuindo o i aqui quer dizer carga interna à superfície fechada então temos esta relação do nosso modelo que está sendo construído ora se a gente aplicar o teorema da divergência o que diz o teorema da divergência que a integral fechada de um vetor produto escalar área é igual a integral do divergente desse vetor em relação ao volume então integral fechada de j produto escalar ds é igual a integral no volume do produto do do divergente de j dv então isto aqui eu posso trocar por isto aqui fazendo esta troca então a integral no volume do divergente de j dv é igual a menos dq e dt então é menos d dt da carga mas quem é carga? ora se a densidade volumétrica é dq dv então dq dv é a densidade volumétrica dv então integrando os dois lados isso aqui corta q é a integral da densidade volumétrica dv então aqui é derivada da carga mas a carga é a integral da densidade volumétrica dv então fica assim isso aqui é carga olha eu estou derivando no tempo mas veja para que essa corrente diminua alguma coisa varia ali no tempo o que que pode variar o a densidade de carga pode variar se a densidade de carga varia a corrente varia outra coisa que pode variar é a área da superfície fechada porque se a minha área se a minha superfície fechada está aqui de repente ela encolhe o fluxo muda portanto a corrente muda ou seja a minha corrente pode variar variando-se a densidade de carga ou variando-se a área da superfície fechada mas eu vou considerar a área da superfície fechada constante se eu considerar a a minha área da superfície fechada não variando essa derivada só vai cair sobre a densidade volumétrica de carga então eu vou jogar ela aqui para dentro como esse fluxo ele depende tanto da densidade volumétrica quanto da área então eu vou transformar essa derivada numa derivada parcial porque depende mais de uma variável mas eu estou considerando a área constante então quando eu jogo isso aqui dentro ele fica assim logo a integral da divergência de j dv é igual a integral de menos a derivada parcial da densidade volumétrica no tempo dv ora dv de um lado e dv do outro com a integral aqui de um lado do outro o integrando é o mesmo então o divergente de j é menos a derivada da densidade volumétrica no tempo e aí eu posso escrever que o divergente de j é igual a menos a derivada da densidade volumétrica no tempo esta equação nós temos uma equação similar a ela quando a gente estuda a mecânica dos fluidos e em fluidos isso tem a ver com a taxa de variação do fluido ali então a gente chama isso de equação de continuidade na mecânica dos fluidos aqui é também uma continuidade só que do fluxo elétrico então isso também é chamado aqui de equação da continuidade vamos ver uma aplicação disso considere uma densidade de corrente expressa por aqui é negrito aqui ficou errado aqui é um j negrito j igual a 1 sobre r exponencial de menos t vetor unitário a r ampere por metro quadrado saindo radialmente de uma região esférica com r igual a 5 metros e diminuindo exponencialmente com o tempo então esse t é tempo esse r é o raio de uma esfera determine a velocidade com que as cargas saem desta região do espaço no instante t igual a 1 segundo bom ele quer a velocidade com que as cargas saem desta região do espaço eu sei que o vetor densidade de corrente é 1 sobre r exponencial de menos t vetor unitário a r vetor unitário a r é o que está na direção do raio ampere por metro quadrado bom eu sei que a corrente que a corrente é a integral de j produto escalar ds se eu tenho isso radialmente ele vai sair perpendicular à superfície da esfera portanto esse produto escalar aqui o o ângulo do j formado com a normal da área é zero grau cosseno de zero dá um isso aqui vai virar apenas integral de j ds então isso aqui vai ficar assim como o j aqui não depende da área ele sai dessa integral fica j radial ele está ao longo do raio integral de ds a integral de ds dá s então isso dá j vezes s essa é a corrente j vai ser 1 sobre r exponencial de menos t mais o r 5 metros e o tempo 1 segundo então vai ser 1 sobre 5 exponencial de menos 1 vezes a área a área é a área da esfera a área de uma esfera é 4pi r ao quadrado então vai ser 4pi vezes o raio que é 5 5 ao quadrado fazendo essa conta a corrente que atravessa essa esfera é de 23,1 ampere mas não foi a corrente que ele nos pediu foi a velocidade com que essas cargas atravessam a superfície fechada então vamos em frente eu sei que o divergente de j é igual a menos a derivada da densidade volumétrica de carga no tempo a equação da continuidade então isso aqui é igual ao divergente de j mas o j está escrito em coordenadas esféricas ele é radial então eu vou escrever o divergente em coordenadas esféricas coloco aqui o divergente e o divergente em coordenadas esféricas fica escrito assim só lembrando como que eu escrevo o divergente de um vetor em coordenadas esféricas assim vetor d aqui o divergente dele é assim como o vetor j só tem a componente radial é só esse pedaço que eu vou escrever porque as outras são componentes angulares que não meu meu j não depende então isso aqui eu tiro eu só vou escrever meu divergente com essa parte trocando a letra d pela letra j então vai ficar assim divergente disso vai ser 1 sobre r quadrado derivada em relação a r de r quadrado só que agora de j quem é o termo que está aqui 1 sobre r exponencial de menos t 1 sobre r exponencial de menos t fazendo essa conta derivando em relação a r aqui r quadrado com r cancela sobra só um r derivando em relação a r o r some sobra um r quadrado no denominador exponencial de menos t deu isso em outras palavras menos a derivada da densidade volumétrica no tempo deu 1 sobre r quadrado exponencial de menos t agora eu passo esse dt para cá e integro os dois lados então isso aqui vai me dar derrover passo menos menos 1 sobre r quadrado exponencial de menos t dt integro os dois lados isso aqui me dá a densidade volumétrica que é igual a menos a integral de 1 sobre r quadrado exponencial de menos t dt é o que eu vou mostrar agora então isso aqui vai ficar assim integral de menos 1 sobre r ao quadrado exponencial de menos t dt eu vou fazer uma integral indefinida se eu tenho uma integral indefinida toda vez que eu integro eu somo uma constante então eu somei uma constante aqui a integral de 1 sobre r ao quadrado exponencial de menos t dt dá 1 sobre r quadrado exponencial de menos t mais a constante vamos descobrir o valor dessa constante quando t tende a infinito esse termo tende a zero isso aqui tende a zero ora mas se o t tende a infinito a densidade tende a zero por quê? porque esse termo aqui isso aqui constante isso aqui vai para zero a densidade tende a zero então para t indo para infinito a densidade vai para zero ou pensando para uma densidade tendendo a zero ela só vai acontecer quando o tempo for para infinito portanto aqui vai dar zero zero aqui zero aqui portanto o meu kr passa a ser igual a zero minha constante vai dar zero então eu não vou precisar dela posso portanto a minha densidade volumétrica vai ser escrita somente assim então a densidade volumétrica de cargas vai ser 1 sobre r quadrado exponencial de menos t coulomb por metro cúbico mas não foi isso que ele pediu ele pediu a velocidade bom eu sei que j é a densidade volumétrica vezes a velocidade o j é isso a velocidade aqui eu vou tirar dessa relação então velocidade vou pegar o longo do raio que é o que ele pediu então vai ser meu j ao longo do raio dividido pela densidade volumétrica que é o que está aqui passei esse cara para cá dividindo foi isso então minha velocidade radial j radial é 1 sobre r exponencial de menos t densidade volumétrica a densidade volumétrica calculamos no item anterior é 1 sobre r quadrado exponencial de menos t ó exponencial de menos t cancela r com r quadrado cancela vai dar 1 sobre 1 sobre r que dá r metros por segundo ou seja o módulo da velocidade é igual ao raio mas o raio vale 5 portanto a velocidade radial dá uns 5 metros por segundo 5 metros por segundo está aí vamos falar agora de condutores isolantes condutor metálico o que vem a ser um condutor metálico ora um condutor por definição é aquele material que conduz corrente elétrica metálico é porque é um metal os metais conduzem corrente elétrica os metais são bons condutores e como é que eles funcionam veja o átomo os materiais são feitos de átomo o átomo ele contém um núcleo formado de prótons e nêutrons e elétrons que orbitam aqui podemos imaginar como se fossem camadas quando um elétron ganha uma uma dada quantidade de energia fazer um átomo aqui eu apaguei sem querer aqui eu tenho o núcleo do átomo formado de prótons e nêutrons e aqui eu tenho camadas eletrônicas formada por elétrons formada por elétrons quando você dá energia para um elétron essa energia pode ser na forma de luz calor uma outra onda eletromagnética que você jogue aí o que acontece este elétron ele absorve essa energia que você dá essa energia ela vem em pacotes discretos chamados fóton quando ele recebe esse fóton ele fica excitado e salta para uma camada mais externa então o elétron pula para uma camada mais externa fica ali um tempo depois ele volta para sua camada de origem devolvendo também um fóton de energia então veja o elétron pode saltar de uma camada para outra quando ele é excitado quando ele recebe energia bom isso funciona bem se o átomo estiver sozinho isolado quando você tem uma rede atômica como uma rede cristalina um metal no metal você tem tantos átomos ali um vizinho do outro com uma proximidade muito grande de tal maneira que o elétron que está nessa camada ele vai sofrer interferência dos elétrons vizinhos vão interagir com ele então este elétron aqui ele recebe interação deste e desse também do núcleo dos átomos vizinhos isto faz com que aquela camada que exista na sua vizinhança não seja única começam a surgir outras camadas para que esse átomo para que esse elétron possa saltar mas vão ser tantas camadas aqui que isso aqui vai formar uma região que a gente chama de banda não vai ser uma camada o elétron pode pular aqui para uma banda e por que surgem essas bandas da interação do elétron de um átomo com os elétrons e núcleos dos seus átomos vizinhos que aí cercam no metal os átomos eles contêm banda então aqui dentro também tem bandas não vai ser bem camadas mas vai formar uma região do espaço ali onde o elétron pode ficar confinado isso é chamado banda num condutor a gente vai ter uma banda que está associada aos elétrons mais internos seria assim o átomo está aqui o núcleo atômico e aqui eu teria uma banda onde os elétrons vão ficar ali então ficam aqui os elétrons estão ali em volta do núcleo esta banda que mantém os elétrons ligados ali é chamada banda de valência então a banda de valência mantém os elétrons ali presos em volta do átomo mas como esse átomo também está interagindo com os vizinhos lembra que eu falei que podem surgir outras camadas então vão surgir bandas que estão vazias quando todos os elétrons do átomo estão em volta dele a gente tem a banda de valência mas devido a interação vai haver espaço para esses elétrons saltarem para outras bandas então existe aqui um espaçamento vazio que se o elétron saltar da banda de valência para ali ele ele pode se deslocar pela rede então essa região é chamada banda de condução então num condutor metálico nós temos isso a banda de valência encostada com a banda de condução se você der energia rapidamente o elétron salta da banda de valência para a banda de condução e aí ele pode se você der energia por exemplo um campo elétrico esse elétron pode se movimentar dentro do metal os elétrons de fácil condução vão ser aqueles que estão nas camadas mais externas da banda de valência que eles podem passar facilmente para a banda de condução os mais internos dificilmente vão conseguir passar então alguns autores definem banda de valência como as camadas mais externas do átomo que tem todos os seus elétrons ali distribuídos então o que que a gente observa que num sólido cristalino um sólido como uma rede metálica ou metal ou mesmo um diamante por exemplo os átomos são dispostos ali muito próximos uns dos outros e com isso devido às interações dos átomos com seus vizinhos vai acontecer de surgir outros níveis de energia devido a essa interação e vão formar as não só as camadas como toda uma região onde o elétron pode ficar saltando que são as bandas se a gente considera claro que como eu disse basta você dar energia para o elétron calor é uma forma de energia então os modelos físicos estudados eles são feitos para uma para uma região para uma para uma condição desculpa a onde você não tem troca ali de calor então isso o modelo seria para o zero absoluto uma temperatura de zero absoluto então a gente considera que este modelo aqui para um condutor isso ocorre em zero absoluto quanto que vale essa temperatura se é zero kelvin que corresponde a menos 273 graus celsius tá se você dá energia os elétrons tendem a saltar de um de uma camada para outra de uma banda para outra podendo pular da banda de valência que está cheia para uma banda de condução que está vazia a gente verifica que as energias que podem ser atribuídas aos elétrons estão agrupadas em toda essa faixa em toda esta banda por um sólido cristalino por exemplo os elétrons com os níveis mais altos de energia ou seja os elétrons ali da camada de valência eles estão localizados na banda de valência e se existem níveis com nível de energia mais alto então esses elétrons podem saltar quando dada energia para eles da banda de valência para esta banda com nível de energia mais alto que a gente chama de banda de condução isso é uma característica de condutores metálicos a gente só vai encontrar a banda de valência cheia e a banda de condução vazia na condição de zero absoluto agora existem materiais que a banda de valência e a banda de condução elas estão espaçadas então para um elétron saltar da banda de valência para a banda de condução você tem que dar muita energia para ele existe um gap de energia o que é um gap de energia é um espaçamento de energia um intervalo aqui grande a gente chama esse gap de barreira de potencial isso é como se o elétron está aqui neste nível para ir para o outro ele tem que sair daqui e pular essa barreira aqui então você tem que dar uma energia igual a altura dessa barreira para que o elétron saia da banda de valência e vá para a banda de condução se você não der esta energia o elétron não consegue atravessar esta gap de energia aqui este gap de energia também é chamado de energia proibida porque o elétron pequenas variações de temperatura luz não faz com que o elétron salte para a banda de condução os materiais que tem esse gap de energia aqui muito grande são chamados de isolantes elétricos quanto o condutor praticamente não tem um gap aqui o isolante tem um gap enorme e você para fazer o elétron saltar da banda de valência para a banda de condução tem que dar muita energia por isso que o o isolante não conduz porque ele praticamente não consegue jogar elétrons nesta região condutor aqui que vai permitir com que o elétron seja conduzido dentro do material então condutor praticamente encosta a banda de valência na banda de condução o isolante tem um gap aqui um grande afastamento precisa de muita energia para vencer essa barreira de potencial existe uma classe de materiais que também tem um gap de energia que como os isolantes mas ele não é tão grande então um pouco de energia que eu der eu consigo jogar elétrons da banda de valência para a banda de condução então consigo pegar um elétron daqui e jogar para cá não é tão fácil como no condutor mas não é tão difícil quanto no isolante a barreira de potencial aqui ela é menor ela faz isso e aqui neste aqui não ela faz isso então é muito mais difícil tirar um elétron da banda de valência para a banda de condução de um isolante do que de um de um semicondutor por isso que esse cara é chamado semicondutor ele consegue jogar elétrons na banda de condução então ele consegue virar um condutor sob certas condições que a gente vai ver daqui a pouco especificamos os três casos condutor isolante e semicondutor há uma coisa interessante isolante ele também é chamado pelo nome de dielétrico então o nome que a gente vai ver daqui pra frente a gente não vai chamá-lo mais de isolante mas sim de dielétrico então nós temos condutores dielétricos e isolantes condutores dielétricos e isolantes vamos falar dos condutores então já sabemos que os elétrons passam facilmente da banda de valência para a banda de condução os condutores metálicos na presença de um campo elétrico o que que ele vai fazer com o elétron que está na banda de condução o elétron que está na banda de condução quem é uma vez que ele está na banda de condução ele está livre ele é um elétron livre mas o elétron que está lá na última camada de valência ele pode pular facilmente para a banda de condução e se tornar um elétron livre então os últimos elétrons da camada de valência e os elétrons que estão na banda de condução se eu aplicar um campo elétrico eu vou gerar uma força elétrica sobre eles e essa força vai movimentá-los e eles vão ser conduzidos então uma força elétrica um campo elétrico agindo sobre uma carga elétrica negativa menos E vai produzir uma força agindo sobre essa carga e essa força vai deslocar a carga por dentro do condutor bom essa carga ao receber a ação do campo elétrico essa carga é menos E ela vai se deslocar com uma velocidade V vou chamar de VD esse D de drift em inglês arrasto de arrastamento então essa carga vai ser deslocada com uma velocidade e é claro que esta velocidade de arrastamento ela é tanto maior quanto maior for o campo elétrico aplicado então ela é proporcional ao campo elétrico então ela é proporcional ao campo elétrico mas na verdade aqui no meu sentido ela ficou errada deixa eu só corrigir aqui ela não aponta para cá ela aponta no sentido contrário do campo o sinal de menos indica que a velocidade da carga ela é contrária ao campo então ela é proporcional a menos E a constante de proporcionalidade a gente chama de Mi E Mi E é conhecida como mobilidade esta é a mobilidade da carga e a mobilidade da carga qual unidade de mobilidade a velocidade de arrasto é menos a mobilidade da carga vezes o campo então a mobilidade vai ser unidade de velocidade metro por segundo unidade de campo elétrico volt por metro fração de fração conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda isso aqui vai dar metro quadrado por volt segundo esta é a unidade do sistema internacional então a mobilidade em metro quadrado por volt segundo vai variar de material para material se for um metal eu vou usar a letra M se for um semicondutor a letra S o sódio o sódio é um metal a mobilidade das cargas elétricas dentro do sódio é 0.0053 ou seja é este valor que multiplica o campo que dá a velocidade a prata é um metal a mobilidade dos elétrons na prata é 0.057 é maior do que no sódio então ela conduz melhor o alumínio é um metal a mobilidade dos elétrons no alumínio é 0.0013 o silício é um semicondutor a mobilidade é 0.15 e por aí vai então a gente tem essa constante que ela é medida no laboratório cujo produto dela pelo valor do campo me dá a velocidade de de arrastamento dessas cargas bom a gente sabe que que J é a densidade a densidade superficial não né a densidade volumétrica vezes a velocidade mas a velocidade é dada por isso então se eu substituir aqui o J fica assim ou seja o vetor densidade de corrente é menos roe que é a densidade de carga elétrica vezes a mobilidade da carga elétrica vezes o campo elétrico esta este produto densidade de carga elétrica vezes mobilidade a gente vai chamar da letrinha grega sigma e isto é condutividade elétrica isto é a condutividade elétrica o que é condutividade é o produto da mobilidade pela densidade de carga elétrica densidade volumétrica de carga elétrica ou seja quanto maior a mobilidade das cargas e mais cargas eu tenho para movimentar maior a capacidade do metal conduzir então esta grandeza ela é chamada de condutividade elétrica e eu posso escrever então que o vetor densidade de corrente elétrica é a condutividade elétrica vezes o campo elétrico J igual a sigma E qual é a unidade de condutividade elétrica a unidade de condutividade elétrica veja a condutividade elétrica ela é o contrário da resistividade elétrica se nós lembrarmos quando estudamos a lei de Ohm a gente falava que a diferença de potencial é R vezes I e a resistência é dado por Rho L sobre A L é o comprimento do material a área de secção transversal e Rho é uma grandeza chamada resistividade elétrica e o Rho é medido em Ohm vezes metro quanto maior a resistividade elétrica do material mais difícil é dele conduzir então isso aqui é uma característica do material isso aqui é uma característica do material a a a condutividade faz o papel contrário da resistividade então a gente pode dizer que a condutividade é o inverso da resistividade é o inverso da resistividade então quanto maior a condutividade menor a resistividade quanto maior a resistividade menor a condutividade qual é a unidade de condutividade elétrica no sistema internacional veja a unidade aqui vai ficar assim ó 1 sobre 1 metro o pessoal jogou 1 para cima escreveu assim 1 a menos 1 por metro então a unidade de condutância ou condutividade elétrica é 1 a menos 1 por metro condutância não desculpa é condutividade condutância ela parte do mesmo jeito que resistência sai da resistividade condutância sai da condutividade é 1 a menos 1 por metro veja é o inverso de on alguns escreviam assim o que que é isso aqui é o inverso de on usaram essa simbologia por bastante tempo tá o inverso de on por metro ou on a menos 1 por metro esse aqui correto mas por muito tempo se usou isso aqui então coloco essa simbologia porque vocês vão abrir alguns livros e ela aparece outros escreveram assim on eu não escrevo assim qual é o contrário de on ele é de trás pra frente então mo mo por metro é o inverso de on tá mo por metro é o inverso de on porém hoje o sistema internacional de unidades chama o inverso de on de simens e a letra é S maiúsculo então ao invés de ser on a menos 1 por metro ou esse on de ponta cabeça por metro ou mo por metro é simens por metro então a unidade de condutividade elétrica no sistema internacional é simens por metro mas vocês vão encontrar muita tabela que vai aparecer assim vai aparecer assim e vai aparecer assim então você já sabe que tudo isso é simens por metro tá aqui temos uma tabela de condutividade elétrica para diferentes materiais tá prata condutividade em simens por metro é 6.17 10 a 7 quanto maior este valor mais condutora é mais condutor vai ser o metal então a prata tem uma alta condutividade elétrica o cobre tem uma condutividade menor que a prata não é pequena do cobre o cobre tem uma condutividade alta maior que a maioria dos 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 outros metais mas você fala se a prata tem uma condutividade melhor que o cobre por que a gente não faz fios de prata ao invés de cobre pelo seguinte o cobre é mais barato do que a prata e ele é mais maleável e ele tem uma dureza mecânica melhor ele resiste mais a dobras e tudo mais então acabaram optando pelo cobre ao invés da prata o ouro também tem uma boa condutividade o alumínio menor tungstênio menor e por aí vai olha então aqui está uma tabela de condutividade elétrica não só de metais mas de vários outros compostos por exemplo a condutividade do diamante é 2x10x-13 não conduz nada o quartzo é 10x-17 não conduz o granito é 10x-6 não conduz praticamente nada mas a condutividade da água do mar é 5x já conduz bem e assim por diante bom vamos falar da lei de Ohm mas agora em termos de condutividade elétrica ó e a corrente é a integral de j produto escalar ds e como j é perpendicular à área então em módulo fica j vezes s então se eu tenho aqui um condutor aqui eu tenho uma área de secção transversal ó eu tenho a área de secção transversal a uma corrente i valendo j s atravessa aqui eu tenho um campo elétrico que faz essa corrente surgir e eu tenho esse material com uma dada condutividade para que haja corrente tem que surgir uma diferença de potencial entre esse ponto A e esse ponto B ou seja uma diferença de potencial AB e essa diferença de potencial é menos a integral de E produto escalar DL indo de B até A e a gente já viu isso ora se o campo elétrico aqui não variar no comprimento for constante ele sai da integral então fica menos E produto escalar integral de DL a integral de DL da L de B até A então a diferença de potencial é essa que eu posso a diferença de comprimento de B até A é igual de A até B só que se um para lá é positivo o outro para cá é negativo então menos LBA é igual a mais LAB só troquei aqui para mudar o sinal então a diferença de potencial entre A e B é o produto escalar do campo elétrico pelo comprimento de A até B como o campo elétrico e o comprimento são paralelos o ângulo entre eles é zero grau cosseno de zero dá um resolvendo o produto escalar vai me dar que a diferença de potencial é E vezes L E vezes L se ela é E vezes L então quem é J? J é a corrente por área veja a gente viu agora há pouco que a corrente é J vezes a área então J é a corrente por área que é o que está aqui mas a gente viu também que J é sigma E está aqui então eu igualo essas duas coisas então eu vou ter que I sobre S é igual a sigma E mas quem é E? eu tiro daqui E é V sobre L então isso aqui vai ser igual a sigma V sobre L que é o que está escrito aqui então eu tenho isso aqui olha eu tenho isso I sobre a área é igual a sigma V sobre L passo tudo para um lado eu vou ter que V é igual a L passei o L para cá multiplicando sobre sigma S vezes I ora isto aqui quanto quanto maior a condutividade mais ele conduz é isso mas veja quanto maior a condutividade menor essa fração ou quanto menor a condutividade maior é esta fração ora se eu diminuo a condutividade essa fração aumenta então ela tem a ver com a resistência isto é a resistência elétrica do material porque ela é 1 sobre sigma L sobre a área mas 1 sobre sigma é resistividade então isto aqui é Rho L sobre S isto aqui é R e portanto V é igual a R vezes I esta é a lei de Oh então nós chegamos na lei de Oh partindo da análise da resistividade então a resistência elétrica ela é dada por L sobre sigma S ou E Rho L sobre S se eu corto isso com isso fica que 1 sobre sigma é igual a Rho que é o que a gente já havia discutido esta é a lei de Oh então olha a resistência ela é a diferença de potencial entre os pontos A e B pela corrente então eu tiro a diferença de potencial se eu passar por corrente isso aqui vai me dar L sobre sigma S então isto define para mim a resistência elétrica do condutor agora se o campo elétrico não for uniforme se o campo elétrico não for uniforme a resistência elétrica eu continuo escrevendo como sendo tensão por corrente mas eu não vou conseguir tirar o campo da integral como eu fiz antes lembra lembra como que a gente fez a solução aqui vamos voltar aqui olha o campo elétrico eu tirei da integral aqui olha porque porque eu estou porque eu estou considerando um campo elétrico uniforme então ele sai da integral aqui e eu consigo resolver ai se o campo não for uniforme se o campo não for uniforme vixe esse slide aqui ficou remontado peraí deixa eu arrumar ele aqui depois pra cá aqui olha então olha se eu isolo se eu isolo o v daqui v l sigma si a resistência l sobre sigma s e a lei de ohm fica u igual a r vezes i está aqui se o campo não for uniforme a resistência continua sendo tensão sobre corrente mas eu vou escrever a tensão assim menos a integral de b até a e produto escalar de l porque se o campo não é uniforme eu não posso tirá-lo da integral e o i é a integral de j que é sigma e produto escalar ds está aí então pra campos elétricos não uniforme resistência vai ser calculada assim propriedade dos condutores quais são as propriedades que os condutores têm bom primeiro vamos pensar num condutor em equilíbrio eletrostático sem estar ali aplicando um campo elétrico nele primeiro o campo elétrico é zero no interior de qualquer condutor em equilíbrio eletrostático se eu não aplico uma diferença de potencial no condutor então eu falo que ele está em equilíbrio eletrostático ele não tem campo elétrico no seu interior você fala professor mas ele não tem elétrons livres tem vamos pensar aqui o que que acontece eu tenho um condutor aqui está cheio de elétrons livres o que que vai acontecer se os elétrons estão livres eles estão passeando pela rede o que que acontece quando um elétron se aproxima do outro cargas de mesmo sinal se repelem cada um vai ser repelido empurrando o outro para longe de tal maneira que eles vão ser empurrados e vão se empurrando até que todos eles acabam se acumulando na superfície do condutor então acaba acontecendo isso aqui os elétrons passam a se acumular aqui ó fala mas tem elétron ainda ali tudo bem que eles foram para a superfície é tem e dentro do condutor vamos ver o que que acontece dentro do condutor se eu pegar um ponto aqui dentro do condutor esse elétron gera um campo elétrico de aproximação para cá mas esse elétron gera um campo de aproximação para cá de tal maneira como eles estão distribuídos simetricamente os campos se cancelam e o campo elétrico interno de um condutor em equilíbrio eletrostático é zero ou seja dentro do condutor não há campo elétrico só vai surgir um campo elétrico se eu aplicar uma diferença de potencial aqui entre esses extremos se eu aplicar uma DDP aí um campo elétrico passa a surgir da região de maior potencial para a região de menor aí já não está mais equilíbrio eletrostático então se o condutor isolado possui carga elétrica esta se localizará na sua superfície foi o que eu acabei de mostrar o campo elétrico na superfície externa de um condutor carregado é perpendicular à superfície do condutor e possui magnitude sigma sobre y0 lembrando só sigma é a mesma coisa que roece é a densidade superficial de carga então o que ele está dizendo se um condutor em equilíbrio eletrostático tem carga acumulada na sua superfície essa carga o campo elétrico é perpendicular à superfície e o módulo do campo elétrico vale a densidade superficial de carga por y0 ou assim tanto faz ele está dizendo isso essa é uma propriedade do condutor e numa irregularidade da superfície do condutor a densidade de carga é maior onde o raio de curvatura é menor então vamos imaginar que o condutor tem a carga aqui assim aí ele faz assim vamos ver o que acontece aqui como as cargas se acumulam na superfície as cargas vão fazer assim como aqui ele vai diminuindo as cargas começam a se acumular aqui então nesta região onde tem uma deformidade a um acúmulo de cargas este acúmulo de cargas faz com que a densidade de cargas aumente nessa região então eu tenho mais cargas elétricas ali isto é conhecido como poder das pontas o que que é o poder das pontas um condutor elétrico está carregado em equilíbrio eletrostático aonde tem ponta no condutor as cargas se acumulam aumentando a densidade de carga e daí que aumenta aumenta o campo elétrico aqui então o campo elétrico aqui se torna mais intenso qual a utilidade disso para raio num para raio ele tem um condutor aqui desse condutor saem as pontas por que se tem carga aqui quando chega aqui elas acumulam se elas acumulam aqui aumenta o campo elétrico aqui portanto uma nuvem aqui tende a descarregar mais fácil bom então olha o campo elétrico é zero no interior de qualquer condutor nós já analisamos isso um condutor estará em equilíbrio eletrostático quando nenhuma carga está sendo colocada ou retirada do condutor e todo o movimento interno de cargas já cessou como cargas de mesmo sinal se repelem quando um condutor em equilíbrio eletrostático eletrizado o excesso de cargas elétricas negativas ou positivas sofrerá maior afastamento possível isso corresponde a uma distribuição de cargas na superfície do condutor logo o campo elétrico no interior do condutor é nulo já comentamos se um condutor isolado possui carga elétrica essa se localizará na superfície então já justificamos isso aqui nós temos um anel carregado aqui uma placa carregada dá pra ver as linhas de força do campo elétrico aqui ó vem na superfície do anel dentro do anel não tem nenhuma linha de força o campo elétrico na superfície externa de um condutor carregado é perpendicular à superfície do condutor e possui magnitude sigma sobre y0 vamos ver esse então imagina aqui a superfície de um condutor pra analisar isso eu vou traçar uma superfície fechada cilíndrica aqui ó o campo elétrico tá saindo dessa superfície aqui ó vou aplicar a lei de Gauss o fluxo elétrico é a integral fechada de Eda que isso aqui dá E vezes A e tem que ser igual a carga interna por y0 a carga interna como isso tá numa superfície a densidade superficial de carga a densidade superficial de carga é a carga interna pela área então a carga interna é a densidade superficial vezes a área por y0 ora como isto é igual a isto ó a área aqui eu posso cortar ó eu posso cortar então o campo elétrico naquela região fica sigma sobre y0 ah mas ele é perpendicular como que mostra isso nós vamos mostrar um pouquinho mais pra frente a gente pode escrever isso aqui assim também é ρS que é densidade superficial por y0 é a mesma coisa da superfície pra fora de um condutor em equilíbrio o campo elétrico não será nulo ou seja daqui pra fora o campo elétrico não é zero o vetor o campo elétrico deve ser perpendicular à superfície se o vetor campo elétrico como aqui na no ponto A aqui ó se ele fosse inclinado ele ia ter que ter uma componente tangencial e uma normal e uma normal a tangencial empurraria as cargas elétricas portanto geraria corrente e o condutor sairia do equilíbrio como ele está em equilíbrio ele não pode ter componente tangencial se ele não pode ter componente tangencial ele só vai ter componente normal portanto ele é perpendicular à superfície e no poder das pontas numa irregularidade da superfície a densidade de carga é maior onde o raio de curvatura é menor então como aqui o raio de curvatura é menor a densidade de carga acumula então resumindo as cargas são distribuídas na superfície externa de um condutor o campo na superfície do condutor é perpendicular à superfície se o campo é perpendicular à superfície nós já estudamos se o campo é perpendicular à superfície campo é sempre perpendicular a uma superfície equipotencial significa que a superfície do condutor é equipotencial opa quando a gente tem um condutor a superfície dele está sempre no mesmo potencial o campo é mais intenso nas partes pontiagudas e o campo é nulo no interior de um condutor rigidez dielétrica é o maior valor do campo elétrico suportável por um isolante tá o isolante é o dielétrico quando você aplica um campo elétrico no isolante o campo elétrico vai começar a deslocar carga ah mas tem carga para deslocar mas ele força então vai existir um campo elétrico que faz com que um isolante saia de isolante se torne condutor o maior campo elétrico que faz com que o o isolante deixe de ser isolante se torna condutor a gente chama esse campo elétrico de rigidez dielétrica tá no caso do ar o ar é um isolante o ar é um dielétrico o maior campo elétrico que o ar pode suportar antes de virar condutor é 3 milhões de volts por metro então essa é a rigidez dielétrica do ar se você produz um campo elétrico no ar maior do que esse o ar conduz então quando solta uma faísca no ar é porque o ar se tornou condutor ou seja rompeu a rigidez dielétrica um campo elétrico maior ou igual de 3 vezes 10 a sexta volt por metro quer dizer que ele rompeu a rigidez dielétrica do ar o ar se oniza e se torna condutor colocando os corpos carregados em contatos elétricos passam de um corpo para o outro até que se neutralize e isso acaba produzindo uma faísca aqui no meio relâmpagos são exemplo típico do rompimento da rigidez dielétrica do ar faísca entre corpos carregados também arco voltaico então isso aqui só acontece porque rompeu a rigidez dielétrica do ar ou seja o campo elétrico aqui no meio ficou superior a 3 milhões de volts por metro condições de contorno em um condutor a gente vai falar tudo o que nós falamos mas agora vamos matematizar um pouquinho mais imagina que isso aqui seja a superfície de um condutor esta linha curva aqui é o condutor dentro dele e aqui é o espaço livre o lado de fora aqui é o vetor normal a superfície do condutor e nós vamos querer analisar aquelas condições que falamos agora há pouco veja foi falado que o campo elétrico é perpendicular à superfície do condutor vamos ver para isso eu vou traçar uma um caminho fechado aqui um caminho fechado que vai de A para B de B para C de C para D e de D para A onde esse caminho fechado parte dele está dentro do condutor e parte dele está fora aqui o comprimento vertical estou chamando de delta H e o horizontal de delta W ora se eu percorrer esse caminho e vejo como que o campo elétrico se comporta ao longo desse caminho o campo elétrico ao longo de um caminho fechado tem que dar zero por quê? o que é o campo elétrico a integral de EDL é a diferença de potencial se eu saio de um ponto e volto ao mesmo ponto a diferença de potencial tem que dar zero então tem que fazer a integral de A até B integral disso aqui mais a integral de B até C mais a integral de C até D mais a integral de D até A isso tem que dar zero bom quanto que dá a integral de A até B? olha se eu tiver um campo elétrico aqui esse campo vai ser tangencial à superfície do condutor aqui então esse é o campo tangencial vezes o delta L o delta L aqui é o delta W então E tangencial delta W estou supondo que o campo elétrico está aqui e ele tem uma componente tangencial para cá e uma normal para cá então estou supondo que isso aconteça e vou analisar este caminho então olha daqui para cá o campo elétrico ele é paralelo ele é paralelo ao deslocamento portanto isso aqui dá EDL como o E não depende do comprimento ele sai da integral fica E vezes DL o DL é delta W então ficou o campo elétrico tangencial delta W daqui para cá vai ser o campo elétrico normal só que contrário ao normal então ele é negativo é menos o campo normal vezes esse tamanho mas é delta H não porque o campo elétrico só existe no metal então só vou pegar o lado de dentro do metal vou pegar metade de delta H depois mais este aqui que é o campo elétrico tangencial que é este cara aqui ah desculpa aqui eu falei o campo tangencial mas aqui eu estou do lado de fora do metal ele é zero então esse cara aqui dá zero este aqui dá zero agora metade de dentro esse dá ET delta W e este aqui vai dar E normal mais metade dele mais metade de delta H está aqui isso tem que ser igual a zero fiz toda a integração olha veja que este aqui se cancela com este aqui porque eles são iguais e opostos sobrou apenas este cara aqui ET delta W é igual a zero como o caminho não é nulo portanto o campo elétrico tangencial é zero ou seja eu mostrei que o campo tangencial tem que ser zero tem que ser nulo fazendo análise do contorno da interface entre o condutor e o ar agora eu vou traçar um cilindro aqui e vou analisar também como se comporta o vetor deslocamento elétrico o vetor deslocamento elétrico seria este vetor aqui tem uma componente tangencial e uma componente normal como ele é proporcional ao campo e a componente tangencial do campo dá zero então essa componente aqui também dá zero então só vai sobrar componente normal do campo então quando eu analisar isso aqui eu vou ter um campo saindo aqui e a integral deste campo na superfície fechada tem que ser a carga porque isso é a lei de Gauss então vamos analisar vou aplicar essa lei de Gauss para a tampa de cima do topo para a tampa de baixo e para a área lateral isso tem que dar carga ora para a tampa de cima o campo está saindo aqui então ele é D vezes a área ΔS para a tampa de baixo eu não tenho campo elétrico dentro do condutor então ela dá zero e para as laterais eu não tenho campo tangencial então isso aqui também dá zero então só sobrou a componente normal ΔS igual a carga mas a carga é a densidade superficial vezes ΔS porque a carga só está na superfície ó corto isso com isso eu vou ter que o campo normal ele é numericamente igual a densidade superficial de carga então eu mostro que só tem o normal e ele é igual a densidade superficial de carga então as condições de contorno mostram que o campo elétrico tangencial na superfície de um condutor em equilíbrio é nulo e o campo elétrico normal ele é igual a densidade superficial de carga eu posso escrever isto eu posso escrever isto desta maneira aqui também peraí se o campo elétrico normal dá zero então o produto vetorial do campo pelo vetor normal da área dá zero e se o campo normal é igual a densidade superficial de carga então o produto escalar do vetor deslocamento pelo vetor normal a área dá densidade superficial de carga essas são as condições de contorno existentes para um condutor em equilíbrio eletrostático resumindo a intensidade do campo elétrico dentro de um condutor é zero o campo elétrico em qualquer ponto da superfície do condutor é perpendicular a esta superfície do condutor e a superfície do condutor é uma superfície equipotencial essas são informações muito importantes bom eu agradeço a atenção a paciência de todos vocês e até o nosso próximo encontro muito obrigado até lá até lá Tchau.